O Monarque chamou para o Monarque Talks o Alan dos Santos. E o Alan dos Santos, nessa conversa, falou que o Alexandre de Moraes tem relações com o PCC. É, ele falou isso, tá? Eu vou mostrar nesse vídeo aqui o que foi dito, quais foram as provas apresentadas. E eu vou nesse vídeo aqui, eu sei que eu já reagi a isso na live. Quem assistiu fala, pô, parece que o assunto é repetido, mas não é, tá? Eu vou tentar deixar esse vídeo aqui o mais curto possível. Vou compilar isso de uma forma mais organizada, para que esse vídeo seja mais próprio para você repassar, para você mostrar para mais pessoas. E eu quero, com isso, tentar mostrar para você, eu não vou gritar, não vou xingar, eu vou responder de uma forma sensata aqui, para mostrar para você que a gente não pode ficar preso nessa ideia de que o Brasil é dicotômico. É o preto e o branco, é o bom e o ruim. É a direita, é o Bolsonaro, as coisas boas e o ruim, o PT, o comunismo. E as coisas não são assim, as coisas não são assim. E eu quero que com esse vídeo você entenda o porquê que é tão perigoso a gente se aproximar dessa gente e como essa galera, como essa galera age. Tá bom, então vamos lá. Eu adiantei o vídeo aqui, eu deixei ele em 1,25 para ficar um pouquinho mais rápido. Vamos lá? Então bora. Ah, já deixa o like no vídeo, já se inscreva no canal e espalha esse vídeo, tá? É importante que você espalhe esse vídeo. Esse é um tema interessante para a gente conversar. Eu queria saber sua opinião, eu tenho uma especulação, eu tenho uma teoria da onde vem esse poder do Alexandre de Moraes, mas eu queria perguntar para você, cara, como que ele consegue impor tanto medo aos seus parceiros ali? Eu lembro daquele vídeo onde está a Carmen Lúcia reforçando que a censura ia ser só nas eleições, depois tinha que parar, se não era não, não, não. E ela falava com medo e olhava para o Alexandre de Moraes com medo. E todos os outros ministros eu vejo falando com muito receio, com muito medo com o Alexandre de Moraes. Por que ele tem, todo mundo tem tanto medo assim? Por que que ele consegue passar por cima da Constituição e ninguém o contesta? Por que que ele tem tanto poder? Da onde que vem? Porque da Constituição não está vindo. Está vindo de outro lugar. Da onde? Primeiro lugar é o seguinte, cara. Você viu todos os ministros com medo do Alexandre de Moraes, você realmente viu? E assim, cara, eu gosto muito do Monarque, de verdade, eu gosto dele. Mas o que que você está virando, Monarque? Sabe, é Paulo Figueiredo, é Paulo Cogos, é Alan dos Santos. O que que você quer, cara? O que que você quer virar, bicho? Aí, não, não, eu estou vendo aqui todos os ministros do Supremo com medo do Alexandre de Moraes. De onde se estima essas coisas? Mas tudo bem, vamos ver a resposta do Alan dos Santos. Então, o Alexandre de Moraes foi advogado da Transcooper, né? Uma empresa investigada por ter ligações com o PCC. Ele não foi advogado do PCC, ele foi advogado de uma empresa cujos sócios parece que tinham ligações com o PCC. Não lembro se eram membros do PCC ou se eram empresários, não me lembro agora em detalhes. Mas, ele... Vamos lá, vamos lá. Você, então, você quer desmascarar o Alexandre de Moraes? Você quer mostrar que ele tem ligações com o PCC? Como é que você faz? Não, veja, ele foi advogado de uma empresa que parece que essa empresa estava sendo investigada, porque parece que um dos sócios, parece que tem um negócio ali com o PCC... Eu não lembro direito, eu não sei direito. Como é que você me faz uma acusação deste porte sem nenhuma materialidade? Você não pode falar isso de nenhum brasileiro. Você não pode falar... Olha, esse cara aqui tem relação com o PCC, hein? Você não pode, cara, porque você tem que encarar as consequências legais do que você fala. Ah, aí você é contra a liberdade de expressão. Não, eu não sou contra a liberdade de expressão. Só que você tem que encarar as consequências legais do que você diz. Você não pode fazer isso contra nenhum brasileiro. O que dirá contra o ministro da Suprema Corte, cara? Você não pode falar que o ministro da nossa Suprema Corte tem relação com a maior organização criminosa do país. Tudo bem, você quer falar, beleza, mas então me apresente uma materialidade. Ah, não, mas parece... Aí ele continua, olha onde ele vai. Nunca usou essa força que ele tem contra as pessoas que simplesmente emitiram opinião. Ele nunca usou dessa força pra poder ir atrás dos membros do PCC, que de fato, não em âmbito nacional, mas em âmbito local, conseguem destruir o poder estabelecido. Como, por exemplo, o poder estadual. O PCC consegue desestabilizar o poder estadual do estado de São Paulo. Se quiser, né? Já fez isso no passado, né? Isso quer falar, eles já fizeram, não é se quiser. Eles já provaram que são capazes de fazer isso. Os narcotraficantes do Rio de Janeiro já são mais burrinhos, né? Graças a Deus. Vamos lá, cara. Aí você tá me dizendo que o PCC consegue desestabilizar o estado inteiro. O que é muito questionável, tá? Por que eles não tomam conta de tudo, então? Por que eles não tomam conta de tudo? Mas vamos lá. Aí você diz que, então, a evidência que você tem é que o Alexandre de Moraes não fez nada contra o PCC. Cara, primeiro lugar é o seguinte, o que o presidente do TSE, o que o ministro da Suprema Corte tem de instigar alguém? Isso é o Ministério Público Federal, o Ministério Público Estadual. E vou, neste adendo aqui, colocar um outro vídeo pra você ver. Quem investiga o Ministério Público? Vamos ver o que o Jax Wagner falou do Procurador-Geral da República colocado pelo Bolsonaro, Augusto Aras? Vamos ver? Dá uma olhada nisso daqui, ó. Eu sou obrigado a dizer aqui que reconheço o trabalho que o atual Procurador-Geral da República fez ao bem da volta à normalidade, depois de um período bastante complicado e duro de uso do ativismo judicial pra caçar pessoas e reputações. Vamos lá. Quer dizer que o Jax Wagner, do PT, o Jax Wagner, ele é o líder do governo petista no Senado. O Jax Wagner já foi governador da Bahia duas vezes. O Jax Wagner já foi ministro da Casa Civil do PT. Este petista está falando, eu tenho que reconhecer que o Augusto Aras devolveu o país à normalidade. Aí isso, você, Alain dos Santos, você não vê nada de errado, não. O PGE que o Bolsonaro colocou simplesmente não investigou ninguém, não prendeu nenhum corrupto. Não fez nada. O PT está elogiando ele. Não, não, isso aí não estou vendo nada. Não estou vendo nada de errado. Agora, Nando, o Alexandre Moraes, ele claramente tem uma relação com o PCC, porque ele não faz nada. De onde vocês tiram isso, cara? Mas vamos continuar aqui, ó. Então, na minha opinião, é inegável essa contribuição que ele deu. Não reconhecer isso é, de novo, trabalhar. Eu sou oposição porque eu sou oposição. Então, reconheço que ele prestou um serviço importante para o Brasil, para o Poder Judiciário. Agora, não tem lista para procurador-geral, ou pelo menos não tem lista legal, formal. Não existe a formação da lista, apesar de que o presidente Lula sempre acolheu. Pausa. O que ele está falando aqui? O Bolsonaro abriu uma porta horrível para o Brasil. Eu expliquei isso na live porque é o seguinte. O Ministério Público, que é um órgão independente, quando dá indicação do presidente para procurador-geral da República, que é basicamente o seguinte. O presidente vai escolher o chefe do Ministério Público. O Ministério Público fala, olha, como eu sou um órgão independente, eu vou te mostrar aqui uma lista com três nomes que nós escolhemos. Você escolha um desses três. Por que o presidente faz isso? Para mostrar que, olha, eu não estou escolhendo um PGR que vai servir a mim. Eu vou escolher um PGR que vocês, Poder Independente, escolheram, indicaram. E ele escolhe um dos três. Isso não é lei, mas todos os presidentes fizeram isso para mostrar que, olha, eu não estou colocando ninguém que é meu lá. Eu estou colocando alguém que é interessante para o país. Qual foi o primeiro presidente que colocou alguém de fora? O Bolsonaro. Ele colocou alguém que não era da lista tríplice, indicada pelo Ministério Público. Ele colocou o Aras. Ele simplesmente escolheu, falou, eu vou colocar o Aras aqui. O Aras que é um garantista. O Aras que é um engavetador. Deu um baita de um bafafá na época. Vocês lembram disso? Não, ele vai colocar o Aras. E deu o que deu, irmão. Ele colocou o Aras, depois indicou de novo o Aras, tá? Pela segunda vez. E o Aras não processou nenhum corrupto. Tá aí o PT agradecendo. Aí a gente fala isso. Ah, vocês são traidores. Somos nós que somos traidores? Somos nós que somos traidores? Ou a gente simplesmente está mostrando a realidade aqui para você? Ele continua indo. Olha lá. É uma escolha praticamente pessoal do presidente. Então não se trata de apoiar ou não. Mas deixar de reconhecer que ele contribuiu para a normalização, eu acho que era querer tapar o sol. Então vamos lá. O que é o Aras? Ele contribui para a normalização. A normalização é isso mesmo. A normalização é política não ser preso. A normalização é vagabundo, ladrão, ficar fora da cadeia. A normalização é o Sérgio Cabral, que foi preso pela Lava Jato. Ah, não. Isso aí é ativismo judicial. Vota o Aras lá. Vamos voltar ao normal, pô. Solta o homem. Não investiga ninguém. Vamos voltar ao normal. Tá aí, ó. O PT aplaudindo a escolha do Bolsonaro. Isso pro Ando Santos não vê. Mas vamos continuar aqui, que ele continua, né? Vamos lá. É carioca, né? O Sérgio Cabral não consegue nem ser organizado. Nem o crime organizado do Rio de Janeiro é organizado. E aí o narcotráfico do Rio de Janeiro já não consegue fazer isso. Já o PCC em São Paulo consegue. Então, pra mim é uma obviedade. Se o Alexandre de Moraes não usa todo esse aparato para poder investigar o PCC, ele, o Flávio Dino, o Lula, etc, se eles não usam dessa força de investigação para poder ir atrás dos narcotraficantes, então o Alexandre de Moraes ou ele é amigo ou ele faz parte dessa organização criminosa. Você viu onde o cara vai? Não, se eu, o Alain dos Santos, o grande analista político, não acho que o Alexandre de Moraes está investigando a conta, que nem é função do Alexandre de Moraes fazer isso. É função do PGR, tá? Que também não fez nada. Não, claramente ele só pode ser do PCC. Ué, 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 você vai me dizer que não é? Aí um cara desse vai preso. Aí um cara desse, que é investigado por lavagem de dinheiro, foge daqui e aí vão dizer, ah não, estão contra a liberdade de expressão. Meu irmão, eu vou te dizer uma coisa, eu não sou a favor do que o Alexandre de Moraes fez, por exemplo, com o Monarque. Eu achei errado o que ele fez. Eu achei errado o que ele fez com o Nicolas, inclusive. Eu defendi ele aqui. Mas sabe por que que isso acontece? Justamente por conta desse tipo de atitude. Por conta dessa galera que pediu golpe de verdade. que fica de fato cometendo crimes, caluniando e difamando outras pessoas. É ou não é isso? É ou não é isso? Vamos continuar. Isso aqui chega na tia do zap? Chega como? Isso aqui chega como? Ah, olha lá. O Alexandre de Moraes tá com o PCC. É ou não é? É ou não é? Aí vai a galera corroborando. Aí vem Brasil Paralelo. Aí vem aquelas teorias mirabolantes. Aí você fala, meu irmão, esses caras estão falando besteira. Eles estão usando você. Ah, você é um traidor. Vamos lá. Dois dias antes da casa do Bolsonaro ser invadida pela PF, saiu uma reportagem no Jornal da Record. Dois dias antes. Essa reportagem, nem entre os apoiadores do Bolsonaro, ela ganhou relevância. Que reportagem dessa? Uma reportagem do R7. Não sei se a equipe pode talvez colocar um link na tela. Se acharem aí, pode. Se achar, é só botar assim, ó. É só botar assim, R7, Fernandinho Beramá, PCC. Vocês vão encontrar aí. Qual foi a matéria? A matéria é de que a polícia havia, então, encontrado. Se for lá no meu site, Notícias Sem Máscara, vocês vão encontrar. Pausa. Se for lá no meu site, eu nem entendi o nome do céu. Mas assim, se você for no portal de extrema credibilidade do Alan dos Santos, aí vocês vão encontrar, né? Vamos lá. É... Notíciasemmáscara.com A matéria era o seguinte. A polícia interceptou conversa telefônica dos narcotraficantes. Conversa deles com o Fernandinho Beramá. Nessa conversa, o Fernandinho Beramá estava ensinando ao PCC, inclusive dizendo frases como Vocês não sabem o poder que vocês têm, falando pro PCC. O Fernandinho Beramá dizendo que é pra tocar o terror para obter vantagens para visitas, local onde a pessoa tá presa, se ela vai ficar em segurança máxima ou não, etc. E ele teria aprendido isso com as FARC. Ele confessa isso, Fernandinho Beramá. Isso tá nos áudios, isso tá nos documentos obtidos pela polícia. E essa matéria saiu no R7 dois dias antes da invasão à casa do presidente Bolsonaro. E essa matéria tá lá no R7. Mas o que o Dino e o Alexandre de Moraes não usam dessa matéria jornalística do R7 pra poder ir atrás de quem, de fato, pode desestabilizar a sociedade brasileira? Pera lá. Você tá me dizendo que saiu uma matéria, né? Que mostra conversas do Fernandinho Beramá dizendo ali que nossa, nós vamos, aprendemos com as FARC que a gente tem que tocar o terror pra reivindicar a coisa. Meu Deus, quem diria, né? Quem diria que rebelião, que tocar o terror é pra eles quererem coisas, solicitarem coisas, né? Benefícios pra quem diria, né? Que grande revelação. Mas tudo bem. Aí essa matéria sai dois dias antes da busca e apreensão da PF. O que que tem a ver, irmão? O que que tem a ver o Alexandre de Moraes com isso? O que que tem a ver? Aí ele fala, não, porque o Flávio Dino... O que que tem a ver, irmão? E assim, vamos lá. O Flávio Dino, eu quero combater o Flávio Dino também. Eu quero. Pra mim ele tinha que cair. Pra mim é uma vergonha nós termos no Brasil um ministro da justiça sendo o Flávio Dino. Mas como é que nós vamos combater ele, então? Fala pra mim. Não, porque tem uma matéria que dois dias antes sai... Tá, e qual a relação? Qual a prova? Qual a evidência que você tem de alguma coisa que você tá falando? O cara simplesmente inventa, cara. Vamos lá. Ou ele faz parte ou ele é amigo dos caras. Ou ele tem medo dos caras, né? Não sei se é medo, porque... Mas assim... Aí vai o Monark. Vamos ver a grande conclusão do Monark. Pode ser que você... Eu teria medo. Se os caras têm capacidade de tocar o terror num estado de São Paulo ou que eles não têm capacidade de tocar o terror no ministro? Com certeza, mas as ações dele elas não denotam, elas podem conotar, ou seja, uma interpretação subjetiva em mim e sua, elas podem conotar medo, mas elas não denotam medo, elas denotam que ele tá ali defendendo a democracia e que tem que extirpar essa galera. É que tem... Tipo, eu entendo o que você tá falando, eu acho que tem caroço nesse sentido, não sei qual que é a relação, mas é muito esquisito, tipo, tudo com crime organizado eu acho esquisito aqui no Brasil. O crime organizado é organizado demais, é um pouco assustador até, inclusive. Mas eu acho que existe uma outra organização que é mais forte do que o crime organizado aqui no Brasil e que dela vem essa liberdade que o Xandão tá tendo, entendeu? E eu acho que é a galera globalista. O cara ficou ouvindo ali muito Paulo Cobos, o cara ficou ouvindo ali muito Paulo Figueiredo, o cara ficou ouvindo aí muito... Aí pronto, a culpa é dos globalistas. Olha onde ele vai. São o Fórum Econômico Mundial e são esses caras que... Hoje são eles que mandam no Brasil, entendeu? Quem é dono deste país, quem tá no controle das nossas instituições são esses caras, não é o PCC, sacou? Talvez eles até controlem o PCC de tão poderoso que eles são, entendeu? Então, eu acho que é daí que vem o poder do Alexandre de Moraes. O Joe Biden, o próprio Joe Biden admitiu que eles trabalharam para garantir o quê? A democracia no país. Não é a coincidência que os mesmos termos são usados, é o mesmo projeto, esse projeto de proteção à democracia que aconteceu nessas últimas eleições foi o projeto da CIA, na minha opinião. Entendeu? Eu acho que... Eu entendo o negócio do PCC, é um problema para o Brasil, esses caras, mas tem uns caras ainda mais problemáticos que o PCC, na minha opinião. Vamos lá, cara. O que a gente virou, velho? O que a gente virou? A gente não dava risada daquela turma lá que falava... A Dilma falava isso. Não, porque o Sérgio Moro tem uma ligação com a CIA que eles querem acabar com a Petrobras para dominar o Brasil. É isso que nós vamos virar? Não, não, não. A culpa é dos globalistas da CIA, porque o Biden falou a palavra democracia. Isso é uma evidência de que eles controlam aqui a nova ordem mundial, controlam o PCC, que controlam o Alexandre de Moraes. Meu Deus do céu, cara! Meu Deus do céu, bicho! É isso que a gente vai virar, mano? É isso que a gente vai virar? Quem vai proteger a gente da esquerda é uma direita composta por Paulo Cogos, por Paulo Figueiredo, por Alan dos Santos, por Rodrigo Constantino falando que a CIA... Meu Deus do céu, cara! Meu Deus do céu! Aí você vai tentar explicar isso para aquele grupo de WhatsApp que tem um monte de pessoas que infelizmente estão carentes afetivamente de uma liderança. Os caras falam você é um traidoro, o Bolsonaro bateu de frente com o sistema. O que o Bolsonaro fez contra o PCC? Fala pra mim. Fala pra mim. Quem fez foi o Moro que fez aquelas transferências. Sabe o que aconteceu com o Moro logo depois? Foi chutado pelo mito. Foi isso que aconteceu. Pelo amor de Deus. E tem um vídeo do Alan dos Santos aqui que mostra direitinho quem é essa galera. Monarque disse durante a entrevista com o Alan dos Santos no Monarque que estamos errados em não se unir com o Fronchonaro. Onde estava o Monarque quando o Alan dos Santos melou a CPI da Lava Toga junto com o Flávio Bolsonaro. É pra fazer campanha pro advogado do Lula também. E tá aqui ó. Olha o vídeo dele aqui. Muito bom esse vídeo. A quem interessa uma instabilidade política nesse momento não é possível que as pessoas não enxerguem. A gente tem que ter equilíbrio. Agora seria muito ruim uma CPI como essa. Que é só por isso que eu não assinei. Vai criar inimizade agora com uma pessoa que vai estar sentada lá em cima um de onze e que vai ficar mais de vinte e cinco anos na cadeira. Será que será que é proveitoso? Tô falando que a pessoa fez isso pra aparecer pra ter matéria pra ganhar clique lá. Não. Mas pensando de forma mais estratégica será que é o melhor dos caminhos a se seguir? E aí ó. Nós tivemos quatro chances de bater de frente com o STF. Quatro. Primeira, Lava Toga. Quem melou? O Flávio. Segunda, primeira indicação do Bolsonaro que colocou quem? Cássio Nunes que livrou o Lula da inelegibilidade. Devolveu os direitos políticos do Lula. Terceira chance. Segunda indicação do mito. Colocou André Mendonça a favor do inquérito das fake news. Assessor do Toffoli. E a quarta foi quando passou no Congresso. Passou a lei. Tinha passado. Uma lei que acabava com decisão monocrática de ministro. Inclusive essa que aí ó. Tirou as redes do Monarque. Sabe o que o Bolsonaro fez? Vetou a lei. Então, meu irmão. Não adianta você xingar quem tá te trazendo informação. A informação é essa. A verdade é essa. Ou a gente vai lidar com os fatos encarar e entender que a gente foi traído pelo Bolsonaro ou a gente vai continuar puxando o saco e sendo liderado por essa galera maluca e oportunista que quer ganhar dinheiro às suas custas. Um abraço e vamos questionar tudo.